A CIDADE NO BRASIL Nunca senti ir por ninguém Quero dizer que muitas vezes planejei Para ter você pra mim O nosso encontro não foi casual Eu prometo te amar até o fim Eu amo você Você nasceu pra mim Teu olhar me diz tantas coisas Deus fez você pra mim Pra sempre Vou te amar Eu amo você Você nasceu pra mim Teu olhar me diz tantas coisas Deus fez você pra mim Pra sempre Vou te amar Quero dizer E muitas vezes planejei Para ter você pra mim Nosso encontro não foi casual Eu prometo te amar Até o fim Eu amo você Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Teu olhar me diz tantas coisas Teu olhar me diz tantas coisas Deus fez você pra mim Eu sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Te amo, te quero Pra sempre vou te amar Te amo, te amo, te quero Te amo, te quero Ah, 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 ah